e aí pessoal beleza galera mais de um mês que eu tô com meu pouca de v90 fiz um vídeo zinho rápido aí mostrando um sistema que eu instalei que na minha opinião é o melhor ou um dos melhores que tem pra ele e dessa vez eu vou mostrar as emulações como é que tá né então vou ligar aqui é o sistema bob é eu tô com o celular aqui com flash ligado a imagem fica um pouco ofuscada eu instalei aqui mais de 100 jogos do gameboy advance é os metroid em português tem os donkey kong então eu vou desligar aqui o flash do meu celular para continuar gravando que assim não vai ficar legal pronto agora melhorou então olha aí a minha lista de jogos ó esses jogos aqui grand turismo eles são muito bom vou abrir aqui pra vocês ver apertei o botão errado esse é um portátil que tem dois alto-falantes som estéreo esse meu aqui eu adicionei um dissipador de calor em cima do processador para garantir uma estabilidade no desempenho uma máquina kick race apesar de ser um jogo aparentemente pesado né ele funciona muito bem tipo 3d né um jogo 3d de corrida joguinho muito bom é tem um outro que é de rali também o outro gt2 com a mão só não vai né galera vou tirar aqui ó o gunstar gunstar super heróis que contra uma ação daquele do mega jogaço muito bom a maioria dos meus jogos aqui que eu tenho é em português quer dizer maioria não né não dá é pra ser a maioria mas os que eu encontrei em português eu botei aqui tanto do game boy advance quanto master system super nintendo mega drive mega drive e esse portátil roda até o aster bros demons of asterberg vários jogos novos ele roda também aqui já estou controlando é o meu jogo estava salvo eu tenho jogado um bocado então tá começando daqui olha isso a mão só não dá né só pra mostrar pra vocês vamos lá testar outro jogo é muito 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 jogo bom mesmo assinou que em 3d né nome killer 3d pô killer assassino alguma coisa assim né em inglês esse cofre aqui é top galera não tenho como jogar para mostrar vocês mas é bom demais no game boy botei os jogos do make aí são quatro jogos do make mario luigi superstar mario kart mario vs donkey kong que tá dublado ficou engraçado isso aqui vou abrir aqui pra vocês verem e aí brinquedo mini mario brinquedo mini mario eu joguei um pouco também então tá salvo bom isso aqui é o tutorial do que que eu deveria fazer né como eu tô com a mão só aqui não vou poder jogar eu tô segurando o celular para gravar eu não tenho como jogar com a mão só então vamos para outro jogo eu vou testar só mais um joguinho aqui e vamos olha o pokémon o pokémon firehead tá em português então tudo aqui galera funciona perfeitamente o mr nuts um clássico aí do super nintendo né também tem no mega drive e tem aqui no game boy advance essa versão é muito boa essa versão é muito boa tem vários idioma mas não tem o português falar em português falar em português eu tenho aqui os jogos de dcrash tá tudo em português aqui para o game boy olha galera sprite grandão muito bonito jogo essa tela tem uma imagem muito bonita também ajuda não olha só muito boa essa tela vamos lá partir para outro jogo no caso outro emulador né vou voltar aqui arcade e neo geu não vou testar mas funciona bem vamos aqui rapidinho no nes 8 bit ó metroid todos os megman game está aqui um jogo dos mais incríveis aqui do aqui ó mario bros 3 super mario bros 3 aí galera o os emuladores do nintendo 8 bit mega drive master system é quando eu aperto aqui no menu abre o retro ar ou retro arte não sei qual é a pronúncia correta sei que o nome é retro arte então é a pronúncia que o pessoal fala muito retro arte então é isso aqui você pode configurar várias coisas né que não tem nos outros emuladores né é uma vantagem grande desse emulador aqui então o jogo a vantagem uma das vantagens maiores quando você usa o retro arte nesses jogos aquela borda que tem no lado aqui da tela ó já foi removida outra coisa aqui já fica o botão de pular aqui e correr aqui como se fosse no super nintendo né na verdade você configura cada jogo como você quiser essa é a vantagem do retro arte para você emular fica muito bom também você configura também a a paleta de cor você vê que tá umas cores bem bonitas aqui ó nem parece que é o nintendo 8 bit então vamos lá aí para sair do jogo né start select quando é emulador com retro arte vamos lá deixa eu ver se eu testar mais algum jogo aqui esse jogo aqui é novo esse role é novo ninja gaiden 3 eita cadê ninja gaiden 3 apertei botão errado aí ele volta para o último jogo que eu abri então esse ninja gaiden 3 é aquele hack que eu fiz né a melhoria do sprite e mais alguns detalhes na cutscene nas cutscenes aliás ó não dá para ver bem aqui direitinho não mas agora ele está bem mais detalhado o personagem tem brilho a pose né está melhorada o personagem está um pouquinho maior do que o original ele está pisando no chão corretamente que o original fica tipo flutuando a pose né com a mão pronta para puxar a espada ó o cenário também está um pouco mais claro né não curto muito jogos escuro né 8 bit tem um problema o pessoal gosta muito de fazer jogo deixar o fundo do cenário preto ou usar muitas cores escuro eu não curto muito isso não então vamos lá não tem como jogar para mostrar mais então sair start select vamos para outro emulador super nintendo super nintendo funciona muita coisa muito jogo mesmo aqui eu botei eu tinha testado aqui tinha jogado um pouco aqui aliás do top guia 2 que funciona muito bem igualmente o 1 o 3000 é não é qualquer emulador que funciona então ele tinha problemas gráficos eu removi olha só vamos lá para outro jogo esse é como é o retroarque então você aperta botão menu tem várias opções service date um bocado de coisa e você vai aqui ó visite e sai do jogo vamos aqui botar um clássico mais conhecido aqui cadê o super mario ó ó tem o super metroid super r-type tá mais para trás super mario ó super bomberman super mario world que é um clássico né um jogo conhecido serve como base né para gente ver como é que está a emulação eu joguei só para testar né nem salvei ó ficou zero salvou ali né mostra que está salvando mas não salvei nenhum cenário né ficou em zero não passei até salvar novamente ó vou aumentar o som para vocês ouvirem a música como que está aqui está a velocidade na verdade eu não sei porque os jogos de super nintendo a maioria tem um som muito baixo a imagem é muito boa essa tela então funciona perfeitamente galera velocidade aqui ó perfeita ó a 60 fps vamos lá tirar aqui botar outro jogo clássico aqui para gente mudar o emulador o dom que com que está aqui o 2 esse aqui já tem um áudio melhor né um pouco mais alto olha aí olha aí é para quem está jogando com a mão só né deu para ver legal então vamos lá partir para outro jogo outro emulador no caso né vamos ver aqui qual que é o próximo aqui master system master system aqui eu botei se não me engano 85 jogos tudo funciona perfeitamente e como eu falei ele é ele é compatível aqui está no retroarque ó esse daqui é o alex kid 3 que é um jogo novo né feito baseado aqui com o primeiro alex kid clássico do master system esse jogo aqui galera ficou muito bom muito bem feito olha só o personagem está mais detalhado muito mais bem feitinho do que o original a mecânica é a mesma cenário está muito bonito aquela borda né muitos jogos do master também tem aquela corda no lado aqui né uma barrinha foi removida né configurei todos os jogos muito trabalho para deixar o console como está na verdade né foi muito trabalho então vamos lá testar outro jogo né start select se apertar o menu vai abrir o retroarque então não vou mexer nele alex kid o clássico aqui vou abrir só para vocês verem rapidinho tem ali o 2 também você já vê que o personagem é um pouco diferente o sprite é diferente né aquele 3 lá foi mais caprichado né vamos lá isso aí e o aladdin esse aladdin aqui galera do master system é impressionante porque para quem assistiu o filme do aladdin filme da disney desenho animado quer dizer aí você vai jogar depois que você viu o filme vai jogar o aladdin no mega ou no super nintendo você não vê muita semelhança com com o filme mas esse daqui praticamente você vai jogar se baseando pelo filme porque tudo tem no filme você vai ver esse jogo aqui é tudo não galera porque não tem como né mas é tudo semelhante ao filme gráficos muito bom jogo bem colorido e o começo aquela parte lá que é a correria né dos guardas porque ele correndo sempre para conseguir comida né tem uma parte aqui que eles chegam tá jasmin que ela tá pegando uma maçã para uma criança né o guarda o dono da banquinha da feira aliás quer que ela pague né a maçã ela não tem dinheiro né então vamos lá start select sair daqui os jogos do do master system tem gráfico muito bacana comparado ao nintendo 8 bit é bem impressionante olha o jogo do mic cast of illusion esse aqui esse aqui é irado vamos dizer assim jogo muito bem feito muito bem feito e ele é diferente da versão do mega o modo treino treino seria modo fácil com poucas fases três fases só se não me engano só para você treinar mesmo olha só que jogo bonito é vamos lá para outro joguinho ó esse jogo aqui é do donald a sair sem querer apertei o botão errado mil novecentos e noventa e três mas o master system já estava no finalzinho da sua vida olha só Muito bem feito o joguinho Vamos lá Eu quero mostrar só mais um jogo aqui Do Master System Entrei no Retroar Se querer Quero mostrar Deixa eu ver aqui O R-Type do Master Que foi feito Uma melhoria galera Esse jogo está incrível É não vou ter como jogar Vou perder aqui Mas Esse hack aqui Ele deixou ele mais O jogo mais semelhante A versão do arcade Aí aqui galera No Retroar Sabe aquele O limite de sprites por linha Tanto do Master Quanto do NES 8-bit Aí ele é removido Aí não fica sumindo os sprites Entendeu Não tinha como eu jogar E deixei perder Então vamos ver aqui Voltar Mega Mega vai ser o último Que eu vou testar aqui Então Eu vou começar aqui Pelo Aster Bros Cadê o Aster Bros Aqui em cima Aster Bros Que é um jogo novo Para Mega Um jogo muito grande E devido ao tamanho Da ROM Ser muito grande Aí você vê Que ele demora Mais a carregar Ele tem Cinco ou seis vezes O tamanho de um joguinho Normal Do Mega Vamos esperar Que ele carregar Para a gente ver Eu já joguei um pouco E funciona bem Sem problema nenhum Só tem que esperar Ele carregar Acho que vai ser concluído Agora Pronto Olha aí Aí a vantagem O Mega Está rodando Com retroar Também Então a vantagem A gente sabe que Mega Drive Não combina Com esse estilo De botões aqui Fica tudo trocado Na emulação Então aqui Se eu entrar Aqui no menu E eu vou lá Em controles Aqui E eu configuro Como eu quero O controle De cada jogo Isso é uma grande vantagem Quando um sistema Está usando O retroarque Para inulação O som está muito alto Deixa eu abaixar Um pouquinho aqui Aperta Start O jogo já salvou Vou botar aqui Continuar Eu acho que Eu não passei Nenhuma fase Só testei O jogo E pronto Sai do acampamento A primeira fase É essa Aqui em cima Aí você usa Overclock Se precisar Quando você bota Overclock Nesse jogo Aquela cena Da carroça Ela passa rápido É a vantagem De você fazer isso Entendeu? O jogo Em português Aí devido A possibilidade De Configurar O controle Aí o que Eu fiz Tem o dash Aqui no botão Botão A Que é aqui No caso Aí eu boto Para funcionar Aqui atrás No botão R Fica melhor Para jogar Entendeu? É um joguinho Que é um pouquinho Escuro É isso pessoal Vou testar Mais um jogo Aqui rapidão Para a gente Finalizar Eu botei Esse aqui Porque É um jogo Novo E Fica a dúvida Será que funciona? Vamos aqui Abrindo Aladdin Aladdin Do Mega Essa minha ROM Aqui em português E com Hack de cor Eu não sei Se eu configurei Esse jogo Porque assim Quando você bota No emulador Fica tudo Nada a ver Os botões De pular Tudo mais Ó Se eu tiver Configurado ele Pular está aqui Aqui a espada E aqui a maçã Vamos ver Ó Ok Já tinha configurado Ó Ó Pular Espada E a maçã Fica jogabilidade Mais clássica Né E funciona Perfeitamente Então é isso Galera Isso é um teste De desempenho Do Poukid V90 Um ótimo Portátil Quando você compra Ele chega com um sistema Que não é legal Né Eu fiquei um pouquinho Decepcionado Mas Depois que eu gravei Esse sistema Aqui no cartão Aí a história G é outra Então pessoal É isso Eu vou finalizando O vídeo Por aqui Não esqueça De deixar um like E até um próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau